Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo de NBA2K25. Estou agora na Twitch. O link está aí no comentário fixado. Se você quiser ver o ao vivo, porque jogaremos muitos jogos somente na Twitch. Hoje, dia do lançamento, a gente vai jogar uns, sei lá, quantos jogos. Não sei quantos vão vir aqui pro canal no YouTube. Não posso garantir, Radical. Radical aí que vai dizer pra gente. Então, se você quiser acompanhar o nosso Twitch, está aí no comentário fixado. Olha lá, olha o chat como é que está apocando. Está tendo muitos sorteios, sorteios de K25, sorteios de coisas da NBA. Enfim, toda live tem sorteio pra você também. Então, vamos embora. Primeiro jogo, vocês viram, foi um jogo do High School, como eu mostrei pra vocês. Não foi um jogo da NBA. E hoje teremos a nossa estreia na NBA. Sem fofoca. Não aumentei nada de atributo. Vamos dar uma olhada aqui. Já mostrei isso, mas vou mostrar bem rapidamente. Os meus companheiros de time no Orlando Magic. O Orlando Magic é a franquia mais brasileira do mundo, tá? Você sabe que o Orlando é o Rio de Janeiro que deu certo, né? A Flórida é o Rio de Janeiro que deu certo. Certo, então temos o Paulo Banqueiro. Temos quatro jogadores aqui com 80 de over mais. E alguns jogadores que têm potencial de chegar a 80 de over mais. Esse time é um time, na minha opinião, bem arrumadinho. Então, temos o Paulo Banqueiro com 89. Temos o Franz Wagner com 86. Temos o Jelen Suggs com 82, que vai ser reserva no Orlando. Vai ser reserva no Orlando Magic. Temos o Andrew Carter Jr., nosso center com 80. Temos o KCP. Onde está KCP? Está título. Esse aqui, ele fede a taça. O KCP fede a taça, tá? Campeão no Lakers, campeão no Denver. E vai ser campeão aqui no Orlando Magic. 31 anos só. Temos o Cully Anthony também, joga de SG. Jonathan Isaac, outro jogador de garrafão em PF nosso. Ele tem uma boa bola de três pontos. Marca muito bem dentro do garrafão. Bom jogador. Temos o Boris Wagner, 77. Temos o Gary Harris aqui, um bom jogador, um bom roleplayer. Temos o Anthony Black. Temos aqui o Gogabitas, que também está aqui no time. Rory Joseph, cara, tem muito guarde, né? Tem muito guarde. E, cara, e por incrível que pareça, cara, eu vou ter que ligar a serene. Radical, cadê o Tristan da Silva, mano? Radical, bota aí a imagem do homem. Acabou de ser draftado pelo Orlando Magic. Brasileiro, né, cara? Metade meio brasileiro, meio alemão, se não estou enganado. Cadê? Cadê, velho? Cadê? Então, eu não sei se vindo pro Orlando, eu tirei a vaga dele. Que ele ia vir no draft pro Orlando. Mas, pô, eu acho que não. Porque aí, pô, se eu fosse pro, sei lá, pro Wizard, eu tiraria o Sard lá? Eu tiraria o Rissachê do Atlanta? Acho que não, pô. Acho que não é isso. Fiquisito, né, cara? Ele não está aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Tá na G League? Não, também acho, pô. Deve ser uma parada assim, mano. Cara, pô, que sacanagem. Estava doido pra fazer uma gracinha, mano. Tipo, pô, pra zoar bastante aqui com ele. Bom, então é isso. Vamos pro jogo. Co O que é isso? Não, eu só queria ter certeza que eu não tinha razão. Você sabe como é isso. Eu acho. E essa work ethic da sua vida é algo que nós amamos sobre você. Obrigado. Você vai fit a nossa cultura como um garoto. Eu estou feliz de estar aqui. Eu sinto que esse é o melhor lugar para começar a minha carreira. Fantástico. Então, vamos falar sobre nossos objetivos para a temporada. Como um jogador, eu entendi como importante é para uma organização para claramente comunicar suas expectativas. E eu só quero que nós estamos todos na mesma página para começar a temporada. Vamos fazer isso. Quando você faz a playoffs, tudo pode acontecer. Mas, de onde estamos estamos agora, estamos procurando segurar a 4-seed, ter a vantage vantagem para a primeira round, e depois fazer a primeira round. Hold on, hold on. É isso? Não, eu entendi, MP. Como jogador, é campeão ou bust. Mas, como jogador, é meu trabalho para olhar a organização, com claras. E, de onde eu estou, nós ainda estamos um pouco de rostos do jogo de legítima título contention. Não se eu take a leap, ok? Nada de me fazer. Eu só não quero que você pense que a temporada é uma falha se não ganhou a campeão. Na minha perspectiva, não é verdade. É uma falha se nós não conseguimos fazer o primeiro round. E então, algumas mudanças ter de ser feito. Eu sei o que você quer dizer. Sim. Sim. Então, vamos falar sobre como você pode contribuir para a sucesso da nossa equipe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, o GM do Orlando Magic está na Disney. Disney, literalmente, aproveitando que ele está em Orlando, ele está na Disney, pô. Não tem como. Ele está querendo umas paradas só reais, pô. O que é isso, cara? Enlouqueceu. Bom, essa parada aqui é maneira. Deixa eu explicar para vocês o que é. Eles conversaram ali sobre alguns desafios na temporada. Algumas coisas para a gente perseguir durante essa temporada. Então, a gente pode escolher aqui o que a gente acha que vai dar para fazer. Tá ligado? Ser um time que vai ganhar jogos fora de casa, defender os jogos dentro de casa. Dois jogos contra o Indiana, contra o Phoenix, contra o New York, Mix, contra... Caralho, mano. Isso é um jogo difícil, pô. Aí temos aqui, ó. Ganharam a Copinha. NBA Cup. Que é difícil também. Tudo é difícil, mano. Queremos a Copa? A Copa é o mais, entre aspas, fácil, né? Porque tem um jogo contra o Orlando ali, mas tem Charlotte e Brooklyn. Mas eu não sei o que a gente vai pegar ali depois no mata-mata, né? Teoricamente, é o desafio mais fácil. Teoricamente. Então, vou escolher a Copa, tá? Aqui é a Copinha, né? Vocês querem a Copa. Então, vamos escolher a Copa. Queria ser um jogo sempre tão fácil. Oh, uh, mais uma coisa. Sim. Nós temos a Media Day coming up. Oh, eu amo a Media Day. É sempre foi divertido para mim, como fã, então... Isso vai ser legal. O PR director, Dona Chase... Ela vai te levar você tudo. Ela vai te levar tudo. Você é ótimo. Você vai te amar. Bryan, alguma coisa que você quer adicionar? Só vamos trabalhar. Nós vamos falar mais sobre o seu spoto na Rotation quando chegarmos para a Copa. Ok. Eu gostei do seu tempo. Eu espero que você faça algo especial aqui. Então, vamos. Ok. Obrigado. Você também. Cara, eu vou logo avisar a parada para vocês. Quando chegar perto da Copinha... Deixa eu até ver aqui. Deixa eu ver se dá para ver no calendário. Aqui, ó. Que game, ó. É aqui, ó. Aqui, ó. Em novembro. Cara, quando chegar em novembro, eu já estou logo avisando que eu estarei com 85 de over. Estou com 81 agora. Eu acho que vai ser o suficiente aqui para a gente evoluir bastante e a gente chegar lá com 85 de over, provavelmente. Ou não, né? Não sei também. Mas, acho que é justo. Porque, pô, se você olhar agora, mano... Olha isso, cara. Como é que eu vou ganhar a Copinha com 50 de Drive and Duny? Com 60 de lance livre? Bom, vamos lá. Vamos para o jogo. Deixa eu ver. Eu consigo ir para o game? Hum, não consigo. Eu tenho que falar com o treinador. Tchau. 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 Sem muita fofoca. Beleza, nós temos alguma coisa para fazer. Isso é maneiro também, cara. A gente tem algumas coisas para fazer dentro do jogo, né? Alguns desafios para fazer dentro do jogo. Marlen Iverson. Cara, esse nome é genial. Esse nome é de gênio, né? Deixa eu botar uns compressorzinhos na perna. Aí, pô. Agora... Cara... Pô, gente. Gente. Pô, vamos embora. Quais não as thu deus? J五 vez não. A melhor forma como eles seront. Águerra como eles. Não need Columbia. ğini nos systems diferentes. Veja a vida também. Ei, eu nunca pensava de qual o tesão! Não, não. Não, não. Não Olhando sobre o tesão. Nません que o tesão. Vocês estão aqui. Ma ounos e eu, você fiz, ENE, Na primeira fogue, não. Ci 몇apa sítes vocês para isso, u Show de vocês. Questão as vezes... Embora a milhões do que tiras e desig numbered. Vamos embora Agora eu consigo jogar Vamos embora Finalmente Pô, achei que ia ter a chamada do Miami Ia ter hino Mas beleza Vamos embora Olha aí Os próximos jogos do Miami É o Jimmy Bando na temporada regular Então, aí que tá Eu não vou apertar, tá? Vou deixar aí Pra gente ver como é a animação Eu sou banco, né? Importante dizer Importante dizer que eu sou banco Vamos simular aqui Difícil montar a dinastia desse jeito Difícil montar a dinastia desse jeito E o GM pedindo pra ser campeão, né? Isso que é complicado 20 a 5 5 pontos em 12 minutos, cara Como é que pode? Ah, não, mano Sempre é Claro que na minha marcação Ele vai tentar pontuar Ih, calma Calma, Anthony Sim, Anthony Arremessa, arremessa É o 1 É o 1 A primeira cesta de Marlene Nives Agora ferrou, não tem lance livre Opa É combinado, é combinado É treinado Não, Isaac Não, Isaac O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, paizinho? Pousir Que canalha, cara Não caiu Bora A magia começou A dinastia de Orlando Está iniciando Porra A magia começou É disso que eu tô falando pra vocês Chegamos Chegamos na NBA Chegamos 26 a 12 comemorando Não tá 26 a 12 O titular é que tava tomando essa polada Não era eu Marca ele Proito roubado Vem Bora lá, Isaac Vem Meu Deus, cara Meu Tá com a mão furada, cara Esses caras Ah, a gente vai montar de nascer se nunca Errou, errou Ah, mentira Essa bola caída tá ali Ele é palhaçada Calma, Wagner Cara, se você não consegue pontuar em cima dos restos mortais do Kevin Love Acabou Kevin Love, 45 anos, gente Moleque de 19 não consegue pontuar em cima dele Acabou, acabou O mundo acaba agora Acabou Reventou, Orlando Isso que é foda Eu vou pro Miami Heat Vou levar meus talentos pra South Beach South Beach A va*** do sul, né Peço perdão Eu esqueço que tem gente na televisão Fico fazendo essas piadas de palavrão Nada a ver Não cabe mais piada de palavrão Ah, essa E só tá começando, hein E só tá começando a nossa dinastia Calma, galera O começo do Sacramento foi assim também Foi sofrido E fomos campeões Calma Tem que acreditar no... É o grind É o grind É o grind Calma Calma Eu tô aqui Calma É o grind Banqueiro Bora, banqueiro Paolo, banqueiro Cara, eu sou reserva, galera Eu tô tentando aqui Meu primeiro jogo na NBA Combinado A vida A vida não é esse morango Aí a defesa aí, ó Fala da defesa, porra Ah, vai cair Bem-vindo à NBA, né Foi contente isso, cara Olha que bola Vamos Vamos devagarzinho, devagar Esse jogo é só pra vocês me conhecerem Fica tranquilo Calma O começo é sofrimento Vamos O começo é sofrimento Calma Calma O começo é sofrimento Mas é o grind É o grind do Orlando Magic Calma É o primeiro jogo da carreira dele Fui pro banco Fui pro banco 58 a 34 Ainda dá Tá ruim pro meu primeiro jogo na carreira, galera? Tá ruim? Não tá bom também Mas também não tá tão ruim Vamos lá Vamos voltando Eu tenho que botar como titular já, hein Ah Meu Deus Os caras abriram 30 Tá feliz, treinador? Bora, Isaac Bora, Isaac Bora, Isaac Fala do meu Orlando É bagre? Eu não vou embora Eles não confiavam no Sacramento Fomos campeões Que bolinha Que bolinha Não caiu Beleza 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 Vai, garoto Cara, o que que foi isso, cara? Cara, o que que foi isso, cara? Ah Cara, que sacanagem foi essa? E aqui é o MD Ele vai trazer Bora, Isaac Bora, Isaac Que isso? Ei Radical Bota trilha, Radical Ah, Isaac Se acostuma Se acostuma Se acostuma Porque vai ter bailout ouro Passe 95 Passe virulado Se acostuma Que isso aí, ó Calma Calma Se precisar É isso aí, ó É o grande, mano Eu gosto de começar assim No difícil Eu gosto de começar assim, ó Eu gosto assim Bora, banqueiro Bora, banqueiro Bora, Wagner Esse Esse É o novo Orlando Magic Você tá tendo uma palhinha O resto é É invenção da mídia Ó Esse aí É o novo Orlando Magic Radical Esse é o novo Orlando Magic Que eu tô te falando Vamos fazer a dinastia no Orlando Porra Trinta pontos fazendo graça Trinta pontos e fazendo gracinha Nove assistências, mano Fala dele Bora, Wagner Bora, Wagner Dez assistências Double, double pra ele Cara, dezesseis pontos Três rebotes Dez assistências Com quarenta e sete De fio de gol Não tá ruim Você acostuma que isso aí Vai ser normal Valeu, valeu Valeu Valeu, valeu 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 Bom jogo Bom primeiro jogo, mano Caralho, gostei Gostei da gameplay, mano Gostei de alguns jogadores Aqui do que eu vi Claro que Tem muito pra ainda Né Muito pra Pra gente avançar E tudo Mas Cara, no geral Que good é essa De gameplay Agora O Orlando vai ser essa merda aí?